E aí Quarta de final da Copa do Brasil E Vitinho começa hoje a sua trajetória como jogador do Flamengo Vai embora o 17 colombiano Marlos Moreno para a entrada do 14 Vitinho Quatro temporadas no futebol russo Faz a estreia com a camisa do Flamengo E no segundo tempo se escondeu do jogo, não apareceu E nada melhor agora de fazer essa estreia Vitinho Toca, levanta a cabeça, segura um passe Quando perde apenas recuou para o goleiro E olha o Flamengo como morde na saída de bola para o Diego Lá no alto o Vitinho abre para receber o passe Ele é mais rápido do que o Léo Moura Vitinho pedalou, Ramiro marca Bola invertida aqui Quarta René A sobra do Vitinho O Flamengo vai tentar Levanta a cabeça, abre lá para o Vitinho Jeromel vai se afastando Vitinho toca por dentro O Flamengo fica com a bola no pé no segundo tempo Vem paquetar O Nibis se desmarca Vitinho tenta o drible O Nibis que pega só a bola Com a perda de só o Vitinho A imagem do Sport TV é clara para todo o Brasil O Diego facilitou para o Cícero Corta o jogador do Grêmio e a bola sobra com o Vitinho Maicon René dá para o Vitinho Vitinho tem o Diego aberto Ele não solta na primeira Agora sim Passe forte Diego corre Vivo do Sport TV para todo o Brasil Bola para o Vitinho Vitinho na entrada da área O dá no ataque Mas Maicon O rebote quase sempre é do Flamengo Vitinho controla São dois jogadores Contra ele Vitinho já invadiu a grande área Líder jogada Vitinho traz Vitinho rouba para o Flamengo Lincoln Vitinho Tudo absolutamente aberto para o jogo da volta Na Diego escapa Vitinho Limpa o Luan Abre de novo Esse é Vitinho A marcação é do Leonardo Vitinho cruza Bola pelo meio René O Grêmio está inteiro atrás da linha da bola René Abre Vitinho Está no mano A bola escapuliu Deu tempo do Maicon fechar um pouquinho Na marcação Vitinho vai ter que se virar Na jogada Flamengo exerce no segundo tempo Vitinho Diego toca de calcanhar A sobra ainda é do Flamengo A pressão não para Vitinho Limpou com o pé direito De letra Tentou pintar O passe Recebe de volta do René Vitinho está na ponta Ainda Ramiro na caça do Vitinho Aí o René toca pelo bem O Vitinho tenta Diego na meia lua Para o Vitinho Vitinho pisou Bateu Tapa Ficou vivo ainda Ramiro tira de cabeça Olha a sobra Vitinho no peito Gol Gol do Flamengo A decisão para os pênaltis Segundo gol na carreira profissional do Lincoln Que novo